Olá, olá galera, olá família, tá gostando do Conectar, tô num hotelzinho aqui em São Paulo e é a primeira vez que a gente vai fazer uma live a estas horas, porque existem coisas que não podem esperar, e você vê isso aqui, Rebouças da Paulista, aqui a Avenida Paulista, aqui a Rebouças tem um hotelzinho bem pequeno, aqui na Avenida Rebouças, eu resolvi fazer essa live aqui por conta da gravidade que envolve o guitarrista Chimbinha, ex-marido da cantora Joel, a gente vai deixar a família entrar aí, o Alexandre Bitticu já tá, a Anne Andrade, o Elvis, obrigado, a Erika, enfim, uma rapaziada de boa que repudia todo qualquer tipo de agressão contra a mulher, independentemente que ela seja homossexual, evangélica, católica, pobre, rica, empregada ou desempregada, mulher é mulher, e há de convir que o ex-marido da cantora Joelma, o Chimbinha, é reincidente, tem vários defeitos, mas vocês nunca ouviram do Vlad alguma coisa nesse sentido de agredir mulher, primeiro que eu nasci do ventre de uma mulher, seguro que eu sou filho de uma mãe solteira, e falar de Carla Maués pra eu é falar de uma das maiores artistas, uma das mais belas vozes do estado do Pará, que canta em vários idiomas, uma artista muito disputada, uma artista que muitas pessoas lembram dela na época que ela cantou na banda Vlad, foi uma das melhores cantoras, ela saiu na época porque recebeu uma proposta irrecusável e não deu pra eu cobrir, nesse dia eu fiquei arrasado quando a Carla não pôde ficar mais com a gente, mas eu compreendi porque era a carreira dela, eu preciso antes de entrar no assunto Chimbinha, o que motivou ela sair, meus amigos, eu tenho o Matheus, eu tenho o Joano, eu tenho o Rui Chagas, eu tenho o Márcio Rabelo, grande radialista, grande comunicador hoje na cultura, e futuramente estreando na TV Capital, canal 17 em Belém, com o nosso convite, eu tenho que falar quem é Carla Maués, puxa vida, fala de Carla Maués, quando essa negra abria a garganta pra cantar, dá notícia, me fala como você está, não, se você for aí no Youtube e digitar Carla Maués, a Carla Maués eu vou falar, pra eu, é uma das artistas mais completas do país e pra mim, Carla Maués sinceramente deveria já estar trilhando carreira internacional, hoje é mãe, casada, tem uma filhinha maravilhosa, e a Carla canta desde adolescente, apesar de ser jovem, mas ela começou muito nova, se você perguntar pra o, pra um grande maestro ele, né, que é o Cláudio dos Panteras, ela atuou no Cláudio, né, Cláudio dos Panteras, entendeu, atuou, é, atuou aqui em São Paulo, onde eu estou nesse exato momento a negócios, atuou na banda Vlad, seguiu carreira solo, gravou uma excelente compositora, então, a gente, meu amigo Riva, resolveu trazer o conhecimento da classe artística em geral, o conhecimento das autoridades constituídas, eu acho que a coisa chegou numa gravidade muito extrema, que é, quinta vítima, conferindo com a Joelma, né, a Joelma chegou na delegacia, tudo começou na delegacia do Jaderlândia, depois teve Tabata, essa moça fez graves denúncias, a Carla conseguiu sair de cama hoje, ela saiu muito machucada, principalmente emocionalmente, não só ela, como a filha dela. Mas vou esperar um pouco a galera de entrar aí na live pra gente falar, pra gente denunciar, pra gente falar do nosso acolhimento e do respeito que a Carla, que até poucos dias estava como cantora no Cabaré da Brega, a única mulher no Cabaré do Cabo do Brega, que foi uma cópia daquele Cabaré do Brega lá, do cantor Leonardo, como Eduardo Costa, aí ele copiou numa versão regional, entendeu? Então a gente vai contar, a Carla não deu entrevista pra ninguém, várias pessoas da imprensa nacional já se manifestaram falando, um abraço pra galera do Curuá, gosto muito do pessoal do Curuá, só que eu amo. Fala Evandro, beleza, mano? Então a gente vai falar aqui o que aconteceu, eu espero que vocês compartilhem, você que tem mãe, você que tem esposa, você que tem namorada, você que tem irmã, você que não aceitaria nunca que alguém agredisse a sua irmã, que alguém agredisse a sua mãe, que alguém agredisse a sua esposa, a sua prima, a sua filhada, você que iria cobrar a dor, vamos brigar macho pra macho, onde tá o homem? No tiro, na bala, na facada, no sopro, na parrada. E pronto, homem pro homem se resolve. Mas homem, agredir mulher, essa é coisa de caba safado, coisa de caba vagabundo. Então é isso que a gente vem trazer agora, a Carla vai dar uma entrevista, quero te dizer, Carla, que você será muito acolhida. A questão aqui, o assunto aqui não é político, até porque deputado federal não sou mais, não sou, além de não ser, não quero mais ser, não quero um concorro a vereador, não concorro a prefeito de lugar nenhum. E enfim, tô seguindo a minha vida numa boa, tranquilo, tô na paz. E é essa forma, meu amigo Henrique Carvalho, Anny Galeno, grande amigo Toninho do Brasil, eu tinha só dali tu, seu protituto, vê se tu aparece. Meu brother Elieze Santos, Maurício de Jesus, já tem uma galera boa aí, um monte de gente, já tá na live, eu vou começar a narrar. O que eu tô passando pra vocês é literalmente exclusivo, a Carla, ela não falou pra imprensa, ela poderia falar pra Record Nacional, poderia falar pra Globo Lixo, poderia falar pro Léo Dias, mas procurou a mim, primeiro como uma pessoa pra aconselhá-la, o que fazer? Ela tá muito traumatizada, ela tá muito ferida, muito machucada, a neném dela muito machucada, eu quero que isso chegue ao conhecimento das autoridades, ela precisa imediatamente de uma medida protetiva, porque as ameaças contra a Carla Maués continua, a família dela, a genitora dela, o marido dela estão aflitos, bastante aflitos, e a Carla tem uma história muito bonita, uma moça negra, que nasceu, acho assim, até muito parecida a carreira dela com a da Elza Soares, né? A história da Elza Soares quando desceu ao morro, no Rio de Janeiro, pra concorrer em um concurso de calouro, então era uma menina negra, assim, muito pobre, muito humilde, quando você tiver tempo, vai no YouTube e dá uma olhadinha aí. Então eu vou falar aqui do Chimini, ela viu somente em mim, porque o Chimini eu tô acostumado a agredir pessoas, ameaçar de morte pessoas, um cara que já baixou porrada em mulher, um cara que já espancou mulher, o cara que chutou aquele professor lá, deu o chute na mão do rapaz, porque tava filmando o show lá na cidade de Abaetetuba, tá? Então a gente vai trazer a Aldo Oliveira, Léo, Gustavo Lisboa, a Laís, a gente vai contar a Érica Velasco, Meg Martins, puxa vida, Meg, se você souber, mulher, o quanto eu te admiro, mulher, Meg Martins, uma das maiores promotores de shows nacionais, conhece, conhece a Carlinha Maués, respeita a Carlinha Maués, Meg Martins já trouxe muitos artistas pra carreira nacional, uma moça belíssima, diga-se de passagem, eleganterma, dona de um astral, e intermediou vários shows pra Banda Vlad, nós somos gratos por isso, na época ajudou bastante a gente, e ela tá na live, acabei de ver o nome dela, uma pessoa muito cotejada hoje pelo show Business Nacional, né? Meu amigo Riva, dispensa comentário, né, Riva? Caralho, eu tenho que saudade de ti, cê doido, canta pra caralho esse moleque, esse moleque manda muito pesado. Fala, Ian Miranda, grande astro, beleza, Ian? Como é que tá lá na prefeitura, trabalhando muito, né, mano? Danado, beleza? Pessoal lá do... da Dega do Peixe, aí na Camandaré, que tá comandando o Carnaval, Vitinho Costa, beleza, Erika Velasco, mas vamos lá. Galera, eu quero falar isso aqui pra vocês em forma de denúncia, eu peço desculpas pelo horário, mas qual o motivo que fez com que a cantora Carla Maués saísse repentinamente do projeto Cabaré do Brega? É bom que vocês saibam que ela não estava com carteira assinada dela, portanto ele tem um compromisso trabalhista que não foi honrado, mas eu não vou falar aqui de questões sobre legislação trabalhista, não vou falar aqui sobre os direitos, porque certamente com um bom advogado, ela irá cobrar o seu direito na justiça que é o direito dela. Eu venho falar aqui de agressão, de mais uma agressão, de uma história atípica, de uma jovem que foi torturada e agredida na frente da própria filha, seu vagabundo. Você agrediu a Carla dentro do estúdio do Dedê, todos conhecem, frente do Adilson Moreno, na frente lá dentro do estúdio, e a menina, a Carla, estava com a filhinha dela, a Clarinha, que te chama de tio, seu pilantra. O que é que você tem contra as mulheres, cara? Vai te tratar, amigo? Seu psicopata, quinta vítima, tua mulher, a Joelma, te denunciou na delegacia do Jardim, já fosse lascado, todo lascado, já fosse vaiado, expulso de um palco em Maceió, expulso em outros palcos, as pessoas te repudiam, o homem não admite, o homem brigar com o homem é uma coisa, levar a bofetada e dar a bofetada de homem, mas aceitar, a Carla já venha sido torturada há muito tempo, está com gravíssimos problemas psicológicos, estava acamada e saiu agora, e resolveu desabafar para duas pessoas somente este fato, somente para duas pessoas ela desabafou, desabafou primeiro para a Maggie Martins, que está aqui na live, que é uma profissional muito respeitada, uma empresária respeitada, que já foi empresária da banda Calypso, para quem não sabe, há alguns anos, que comandava tudo na banda, mas saiu de lá, ela confessou para você, Maggie Martins, tudo o que eu vou falar aqui, e confessou para mim, se eu estiver mentindo, minha amiga, você pode dizer aí, que na live agora, Vlad, você está mentindo, pode dizer, Vlad, você está mentindo, mas eu estou dizendo, a Carla confessou para você, o que passou na mão, aí do Chimbinha, da ex-Banda Calypso, e confessou para mim também, se eu estiver mentindo, minha amiga, diga assim, Vlad, você está mentindo, mas não, quero dizer que o motivo, da saída da Carla, não foi um motivo pacífico, o motivo foi agressão, ela vinha passando, por diversas humilhações, aquele fato com o professor, que ele chutou o professor, aquilo foi mentira, aquilo ali foi um absurdo muito grande, a Carla foi chamada, agora na época do Rebeillon, para gravar um DVD, e isso inesperadamente, sem ensaio, sem nada, ela estava tratando de uma roupa, do figurino dela lá no Binguí, e foi chamada imediatamente, para ir no estúdio, quando chega no estúdio, é para gravar um DVD, e nem mesmo o D.D., que é um competente maestro, uma pessoa preparadíssima, disse, mas como gravar DVD, os músicos todos andavam presente, ela disse, como gravar DVD, e começou então, uma sessão de agressão, contra essa artista, que já vinha sofrendo agressões, já vinha sofrendo de respeito, já vinha sofrendo ataques, já vinha sofrendo ataques, e ela, foi agredida na frente da filha, a filhinha dela, uma bebê, desesperada, correu, à frente do sofá, o D.D. que teve que segurar, o D.D. teve que segurar, eu quero saber, como é que ficam, os outros artistas, até quando, vocês, vão demonstrar, cumplicidade, eu quero chamar, aí, dos outros cantores, que fazem parte, do cabaré da brega, do brega, vocês nasceram, do ventre de uma mulher, ou nasceram, do ventre de uma cadela, com certeza, foi no ventre de uma mulher, vocês não podem, ficar inerte, porque quem cala, consente, se vocês, consentirem, esta agressão, se vocês ficarem encarados, vocês passarão, a ser cúmplices, demais, mas estou falando, não é da primeira, nem da segunda, nem da terceira, é a quinta vítima, de um psicopata, que agrede, daqui a pouco, esse homem está agredindo, mulheres na rua, daqui a pouco, supostamente, poderá estar estuprando, ele tem aversão, Meg Martins, Vlad, porta-avó das mulheres humilhadas, muito obrigado, Vlad, ou, minha amiga, Meg Martins, que a Carla, confessou para você, e eu estou aqui falando, atenção, justiça do Estado do Pará, Ministério Público do Estado do Pará, Polícia do Estado do Pará, artistas, guitarristas, tecladistas, trumpetistas, sexofonistas, percussionistas, maestros, produtores, compositores, vocês precisam banir, o cantor Chimbinha, ele é agressor de mulher, quero te falar, Chimbinha, que tu andas ameaçando a Carla, e tu pensa que ela é o que, uma cadela sem dono, uma cadela jogada na rua, ela tem uma família, ela tem marido, e ela tem amigos, e não sou só eu, não, vários amigos advogados, já estão se manifestando, e ela vai entrar com medida protetiva, contra a tua pessoa, vai te levar à justiça do trabalho, vai entrar com ação criminal, e vai entrar com ação na justiça, e vai dar entrevista, para todos os veículos, de comunicação do país, o Léo Dias, já entrou em contato com ela, Record, já entrou em contato com ela, Sônia Abraão, já entrou em contato com ela, só que ela queria um aval, ela queria um apoio jurídico, eu quero te dizer, Carlos, que você tem todo o apoio jurídico, você tem um, você tem dois, você tem isso, se você quiser dez advogados, eu coloco, para você, e pode ter certeza, que todos os dez vão voluntários, vai doutora Tati, vai doutora Luísa, vai doutora Deiró, vai o, doutor Jânio Siqueira, quantos você quiser, vai o doutor Tiago, doutor Paulo, tudo, doutor Abraão, quantos vocês quiserem, são tudo amigos, e todos são teus fãs, todos são, os teus admiradores, eu parei de cantar, em 2004, não me arrependo, todos sabem, que até hoje, se eu anunciar um show, da Vanda Vlade, vai dar lotado, mas eu não estou com vontade, o dia que eu senti vontade, eu faço um, eu faço dois, não tenho, eu não tenho essa obsessão, por fama, eu não tenho essa obsessão, por grana, hoje facilmente, eu faria aí dez shows, e rapidinho, eu arrumava duzentos, trezentos mil reais, de lucro, lucro, mas não tenho obsessão, estou aqui ó, no hotelzinho, aqui dois estrelas, ou uma estrela, também nem tem estrela, e estou feliz, bem tratado, atendimento maravilhoso, bem tranquilo, mas estou na minha paz, eu não preciso nisso, meu amigo Gabriel, Rosileide, Silvanei Duarte, grande amigo, Jair Lucas, tem que respeitar, aprovamos aí, a lei Maria da Penha, ajudou, mas não resolveu, até quando que esse cara, vai continuar agredindo mulheres, espancando mulheres, torturando, psicológica e fisicamente, as mulheres, cinco vítimas, nunca foi preso, porque o que, porque tem dinheiro, porque tem fazenda, fama não tem mais, porque a fama que ele tem, é de agressor, a fama que ele tem, é de covarde, a fama que ele tem, é de vagabundo, de pilantra, enganador e caloteiro, essa é a fama que ele tem, esse tipo de fama, eu não quero ter não, para ajudar, não cansados, aprovando, a lei, para coibir, sabe o que, ações de bandidos, agressores como você, de caba pilantra, covarde, que não é homem, de enfrentar homem, no mano a mano, na porrada, no sucesso, tira na faca, mas quando tu vê uma mulher, o teu corpo treme, você sente o que, aversão, você tem nojo, o que é que é, você tem trauma de quem, da tua mulher, porque a tua mulher, ex-mulher, segue fazendo sucesso, porque ela consegue, hoje ainda lotar casas, porque ela arrumou uma pessoa, um novo amor, que consegue dar carinho, consegue dar atenção, que deu acolhimento, que é uma pessoa concentrada, você está com inveja, da sua mulher, você criou o que, uma balbúrdia, das mulheres, um trauma, porque a Joelma, não te quis mais, vai te tratar de psiquiatra, cara, agora, todas as cantoras, que passam pela tua banda, saem, sempre com as mesmas coisas, agressão, tortura, porrada, os teus berros, os teus surtos, eu afirmo, tu é um pilantra, tu é um covarde, tu não é macho, para homem nenhum, no mano a mano, tu pega a porrada, de qualquer um, porque tu é covarde, macho nenhum, talvez tenha a coragem, de falar isso para ti, o que eu estou falando aqui, eu falo na tua cara, se tu quiser, se quiser, vou na porta da tua casa, e falo para tu, seu vagabundo, respeita a Carla, a Carla, é uma pessoa querida, uma das mais belas vozes, porque, tu, é um incompetente, um despreparado, um traidor, e um mentiroso, a Carla vai ter sim, os melhores advogados, as melhores advogadas, vai pedir, vai entrar amanhã, já com a medida protetiva, vai para a ação trabalhista, que tu tem muita coisa, devendo para ela, ela era a tua funcionária, viu, a tua funcionária, além dos direitos trabalhistas, tem uma coisa chamada, assédio moral, porque não é porque é patrão, que tem o direito de humilhar, de berrar, de pisar, de agredir, de firar, não, se o funcionário, não está bem no trabalho, manda passar no RH, e manda fazer as contas, patrão nenhum, tem o direito de, humilhar, o seu funcionário, a sua funcionária, assim como o empregado, não tem o direito, de humilhar o seu patrão, mas existe uma lei trabalhista, é lei, existe a justiça criminal, e a justiça cível, ela vai entrar, nas três frentes, contra você, com bons, excelentes, e respeitados advogados, e outra, saiba de uma coisa, você é reincidente, outros processos, já existem, contra as pessoas, não tem nenhum homem, te denunciando, nenhum homem, aliás, homens, tem que cumprir, sabe por quê? porque são, consumos de coisas, inconfessáveis, que você consome, porque eu sou cachaceiro, eu bebo cerveja, eu bebo rum, eu bebo cunhaco, eu bebo tudo, mas eu não faço o que você faz, isso não é coisa de bebida não, eu bebo cerveja, eu bebo 51, eu bebo tudo quanto é porra, eu bebo, eu não tenho esse tipo de reação, então não vamos atribuir a bebida, isso está muito mais além, do que bebida, porque nem cachaceiro, biriteiro, faz o que você faz com mulher, acaba homem e não faz isso, respeita a mulher brasileira, respeita a mulher paraense, se tu não respeita a tua mãe, tu não respeitou a tua mulher, se tu não respeita as tuas irmãs, o problema é de vocês, mas as outras pessoas, você precisa respeitar, então, já disponibilizamos os advogados, vai logo pagando os direitos, por assédio moral, e tudo o que você deve trabalhista, chamar a atenção dos demais cantores, não quero problema com vocês, com todos vocês, já dividi palco, com todos vocês aí, e sempre nos tratamos com respeito, tenho carinho, muito carinho, pelos demais integrantes, por ti, Kim, que já é um marco de 50 anos de idade, não compactua com isso, que marca, ser um professor, ser um dos melhores músicos, um dos melhores componentes, você não precisa disso, você acha que você vai morrer de fome? Não compactua, não permite, queria que fizesse com a tua filha, com a tua mulher, o que ele fez com a Carla, o que ele fez com a Tábara, o que ele fez com o João, o que ele fez com o outro, não, não, então pronto, Nelsinho Rodrigues, sai disso, pelo amor de Deus, Nelsinho, você é um homem maravilhoso, tem um coração maravilhoso, você sabe que nos seus momentos difíceis, eu te acolhi, por quê? Porque eu amo você, meu irmão, eu amo você como cristão, eu te admiro como artista, sai disso, a Dilso Moreno, a Dilso Moreno, pois é, a Dilso dos melhores compositores, produtores, um cara maravilhoso, um show fantástico, você precisa do Chimbinha, para quê? O Pará é uma terra de grande, monta o cabaré só vocês, tira esse vagabundo, esse agressor de mulher, tira esse pilandra daí, traz a Carla de volta, monta, segue um cabaré vocês, chame outros guitarristas, outros instrumentistas, o Pará é um berço de grandes artistas de palco, então é isso que eu gostaria de relatar, a Carla vai se manifestar, eu espero, Carla, que você grave o vídeo para a gente, o Pará te abraça, ser uma cantora, de uma voz belíssima, aquela voz negra, que nos orgulha, você canta em diversos idiomas, eu sinceramente estou em dificuldade, de me lembrar hoje, artistas com o tamanho do teu talento, muito longe, é muito difícil, você era para dar aula, nas melhores universidades de música desse país, Carla, você não precisa passar por isso, você é mãe, você é uma esposa maravilhosa, uma profissional respeitadíssima, agora vá para cima, se manifesta ao seu público, aos seus fãs, em respeito às suas famílias, ao respeito, você tem a solidariedade, de toda a classe artística sim, do estado do Pará, a Joelma está aí vencendo, a Joelma continua trabalhando, nada contra a Joelma, nunca falei nada de Joelma, minha questão é contigo, Chimbinha, sou muito homem, de onde eu te encontrar, meter a mão na tua cara, e te quebrar na porrada, e cada porrada que eu te der, representa, sabe, ter uma bofetada e um soco, que uma mulher parainse está te dando, porque tu é covarde, só sabe agredir mulher, tu não é homem, para homem nenhum aí, então covarde, tu vira a pior das cadelas pirentas, das calçadas, porque tu não é homem, para encarar homem, nem eu e nem ninguém, tu não é macho para isso, e tu consegue seduzir, uma meia dúzia de puxa saco, porque tu fica dando comida, fica dando cachaça, e fica dando outras coisas, para cheirar e para fumar, que um dia você vai contar, e um dia a polícia deve te flagrar, com isso aí, então Carla, a minha solidariedade, a live aqui, todo mundo aqui, solidariedade, repito, Carla Maués, saiu, não foi, porque quis sair, ela saiu, porque ela já vinha passando, por torturas gravíssimas, psicológicas, tortura, cúmplice, quem tirou a filha, do momento da agressão, foi o cantor Edson Moreno, ela estava sendo agredida, na frente da filha, a filha não tem nem, quatro anos de idade, a criança gritando, e a mãe sendo agredida, pelo Chibinha, então muito obrigado ao Tiago, ao Diego, ao Tecladista, ao Diego, aí um grande artista, um grande músico, Adriana Monteiro, Guido, enfim, compartilhe esse vídeo, espalhe esse vídeo, não vamos pegar um lixo humano desse, a bactéria humana, jogar para debaixo do lixo, Chimbinha não presta, precisa ser preso, ter uma preventiva decretada, pelos crimes cometidos, contra as mulheres brasileiras, contra as mulheres paraenses, aqui eu finalizo, esta live, desejando aí, muitas bênçãos, muita resiliência, muita saúde para vocês, para todas as pessoas, não estou mais na política, vocês sabem, que se eu quisesse ser deputado federal, pela quinta vez, eu estaria eleito, eu tive, só em Santarém eu tive 25 mil, em Belém eu tinha mais 50 mil, juntando esses dois, eu já era deputado federal, pela quinta vez, estou feliz, não quero mais, a vida da gente é ciclo, a juventude é ciclo, a vida é ciclo, tudo na nossa vida é ciclo, respirar é um ciclo, comer, tudo fica para trás, então eu achei que eu cumpri, esses 16 anos consecutivos, nunca perdi uma eleição na minha vida, e estou feliz novamente, na carreira empresarial, no rádio, na televisão, empreendendo vários negócios, aqui em São Paulo, empreendendo em Santarém, muitos negócios, sendo lançados, continuo formando muitos profissionais, para a rádio e televisão, acabamos de ser convidados agora, para ser diretor executivo, da rede capital de televisão digital, e mais o seu portal, que é uma TV com uma rede, com mais de 60 veículos, de comunicação espalhados, pelo estado do Pará, é um sinal de credibilidade, que a gente tem, e o respeito, tá bom, eu, certamente, como Jesus Cristo, não agrada a todo mundo, certamente não vai ser eu, esse humilde pecador, tenho vários pecados, mas não tenho pecado, de limpar a mão, e bater em mulher não, mulher para mim, é para dar flor, mulher para mim, é para beijar na boca, mulher da gente, é para abraçar, é para dar carinho, é para dar atenção, é para proteger, é para acolher, é para pôr no colo, beijar, é para dar as flores, é isso que a gente tem que fazer com mulher, mulher não é para apanhar de macho não, homem que, daí mulher, tem que morrer, tem que ir para a forca, tem que meter uma foice, cortar o pescoço dele, tem que apanhar a chibatada, em praça pública, apanhar na cara, para deixar de vagabundo safado, e é isso que tu merece, minha, porque tu é pilando, se eu pegar, eu te quebro na porrada, porque não bate mulher, não ouse bater mulher, na frente de um Vladimir Costa, que você sabe muito bem, como eu sou, e respeite Carla Maués, não ouse falar mal, de Carla Maués, tá bom, então, eu deixo um grande abraço, fiquem com Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, estão me orientando aqui, para eu, salvar, é que eu não sei bem lidar, com o negócio, de live ainda, esse negócio de internet, eu estou fazendo a live, porque me ajudaram aqui, mas salvar, eu vou pedir para mim, não me ajudar, como é que estava aqui, como é que, onde é que eu escrevo, é concluir, alguém me ensina aqui na live, por favor, tá, eu vou encerrar a live agora, repetindo, Chimbinha agrediu, torturou, a cantora, Carla Maués, que até recentemente, fazia parte do Caré da Brega, dentro do estúdio do Chimbinha, com a presença de músico, com a presença do próprio Dedê, que é meu amigo, eu gosto de você, Dedê, eu espero que tu seja homem, Dedê, seja homem, Dedê, e fale a verdade, quando você for chamado da polícia, você não tem direito, e nem necessidade, você é um multi-instrumentista, um empresário renomado, respeitado por todos nós, nós nos conhecemos, há mais de 20 anos, Dedê, você não tem necessidade, chega e fale a verdade, ela foi agredida assim, quem protegeu a filha, foi o cantor tal, e eu que segurei ele aqui, e ele chamou ela de Sá, Prosti, Vaga, essas palavras ferem, essas palavras ferem, existem palavras, que ferem muito mais, que uma bofetada, a Carla, e essa criança, estão com traumas, por resto das suas vidas, e eu para fazer uma live, cansado, passei o dia inteiro, trabalhando, correndo atrás, de coisas aqui em São Paulo, não sou vagabundo não, porque senão, eu estava no Besse Esplêndido, estava curtindo aí o mundo, 16 anos de deputado, seria muito bom, não é não? Então, estou encerrando por aqui, muito obrigado Marcilene, muito obrigado Mariane, muito obrigado Branco Nicodemos, grande amigo, muito obrigado Mega Rock Sound, muito obrigado Ana Paula, é isso aí, cadeia nele, Guido, muito obrigado, eu vou só tentar salvar aqui, esse negócio, que eu não sei como é que funciona, tá? Fica com Deus, Ana Paula, um beijo meu amor, tudo de bom, cadeia no Chimbinha, prisão no Chimbinha, porrada no Chimbinha, vagabundo, safado, quem está falando, quem quiser me, pode me processar, processe a mim, mas não mexe com a Carla, que tu vai quebrar tua cara, tu vai perder todas, porque eu vou unir todas essas cantoras, vítima de agressão, vítima de porrada, vítima de tortura, e dessa vez, pior ainda, que você fez na frente da filha dela, da criança que não tem nem 4 anos de idade, seu pilantra, seu vagabundo, nem a criança tu respeitou, seu patife, Dede, não compactua com isso, Moreno, compactua com isso, irmão, sai disso, vocês não precisam disso, fica com Deus, grande abraço, muito obrigado. Estou indo lá para o meu quartinho agora, desculpa aí a zoada, tá? Ah, minha chave, tá. Mas quem quiser me acompanhar, estou indo lá para o meu abrigozinho aqui, 905, vai para São Paulo, batalhar.